Logo após o seu batismo, Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. Nas solitárias paragens, Jesus pronunciou palavras que permanecerão para sempre como a chave para uma vida poderosa e feliz. Alimentar a nova natureza e andar em comunhão com Deus significa a mesma coisa. E se o cristianismo é a maravilhosa experiência de viver a mais linda história de amor com Jesus, então o mundo precisa entender como é que se mantém o companheirismo diário com Jesus. Está escrito com Alejandro Bullion apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, como alimentar a nova natureza. O texto para a mensagem de hoje está registrado no Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 4. Vejamos o que está escrito. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pastor, você deve estar pensando Já sei, o Senhor vai falar do estudo da Bíblia. Eu sei que devo estudar a Bíblia, mas não tenho vontade. Não sinto gosto na sua leitura. Em primeiro lugar, meu amigo, não encare a leitura da Bíblia como um dever. Olhe para a palavra de Deus como uma carta de amor. O que é que um jovem faz quando recebe uma carta da namorada? Pensa Oh, que chato, não tenho vontade de ler essa carta, estou cansado, mas vou dar uma olhada nela por disciplina. É assim? Não, claro que não. É tudo o contrário. Ele recebe a carta com expectativa, abre-a depressa e devora com ansiedade cada uma das suas palavras. E depois? Joga fora? Não. Aguarda no bolso. Dois minutos depois, tira de novo a carta. A lê, aguarda novamente. Não espera passar cinco minutos, procura-a de novo e a lê com a mesma ansiedade da primeira vez. Uma, outra e mil vezes. De repente, já não precisa ler. Decoroa completamente, com pontos e vírgulas. Mas mesmo assim, continua leendo-a. Onde está o secreto? Por que tanta ansiedade para ler a carta? Por que não se cansa de fazê-lo? A palavra-chave é amor. O jovem ama a pessoa que escreveu a carta. A Bíblia, meu amigo, não é um código de normas e proibições. Não é um compêndio de histórias de um povo errante. Ela não é um volume de medidas e nomes e cores. Não é um livro de animais estranhos e simbolismos proféticos. A Bíblia é a mais linda carta de amor que alguma vez foi escrita. É a história de um amor louco e incompreendido. É a história de um amor que não se cansa de esperar. É uma declaração de amor escrita com a tinta vermelha do sangue do Cordeiro. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Há um fio vermelho atravessando cada uma das suas páginas. É o sangue de Jesus gritando desde o Calvário. Filho, eu amo você. Você é a coisa mais linda que eu tenho. Na Bíblia você pode achar também a história da vida de outros homens semelhantes a você. Homens que experimentaram conflitos e tentações. Homens que às vezes caíram e escorregaram. Homens e mulheres que lutaram contra seus temperamentos, complexos e paixões. Mas que venceram pelo sangue do Cordeiro. A través dessas histórias, Deus estará dizendo a você, filho. Você também conseguirá. Não desanime. Olhe para frente e continue. Mas como em todo na vida. Também o grande inimigo é o formalismo. A leitura mecânica da Bíblia não tem muito valor como alimento da nova natureza. A leitura da Bíblia tem que ser um momento de companheirismo e diálogo com seu autor. Não tem que ser um assunto de dever. Você lê um versículo e medita nele. Trata de aplicar a mensagem desse verso à sua vida. Pergunta a você mesmo. O que é que este verso está querendo falar para mim? Depois disso, você responde. Fale para Deus o que você acha de tudo isso. Conte-lhe como está indo a sua vida em relação com a mensagem que você acaba de ler. Não tenha pressa. Trata de saborear cada minuto de seu diálogo com Jesus. Não veja isso como um dever ou como uma carga pesada para carregar. Mas como o encontro com as maravilhosas promessas de Deus para você. Outra ideia interessante para aprender a gostar do estudo da Bíblia é ler a Sagrada Escritura na primeira pessoa do singular. Cada vez que você achar a palavra nós, sustitua por você mesmo. Coloque sua vida nas páginas da Bíblia. Faça de conta que Deus está falando com você em particular, não para a humanidade em geral. Por exemplo, no verso de Romanos 8, 31, que diz Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode ler Aí pode contar a Deus que coisas ou quem você acha que está contra você. Pode falar de seus temores, de suas dúvidas, de suas incertezas. E terminar dizendo que, apesar disso tudo, acredita que se Deus está com você, nada poderá amedrontá-lo. O outro meio que Deus nos deixou para alimentar a nova natureza, além da Bíblia, é a oração. Um dia desses, recebi a carta de um jovem que terminava assim. Afinal de contas, pastor, parece mesmo que meu caso não tem solução. Sei que a oração me ajudaria a resolver o problema, mas não tenho vontade de orar. O pior de tudo é que, quando oro, acabo tudo o que tinha para dizer em dois minutos. Dá a impressão de que minha oração não passa do teto. Já sentiu você, alguma vez, algo parecido? A verdade é que, todos estes anos, trabalhando com jovens, descobri que o problema do jovem não é o fato de não saber que precisa orar. Todo mundo sabe que é necessário orar. E que a oração é o alimento da nova natureza. E que não pode haver comunhão com Cristo sem oração. Todo mundo sabe que o poder vem da oração. A angústia do jovem está expressa na carta da qual falei. Pastor, não tenho vontade de orar. Sei que tenho que orar, mas não consigo. O que fazer? É preciso entender, em primeiro lugar, que a oração é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Segundo esta declaração, orar nada mais é do que conversar com um amigo. Amigos gostam de conversar. É o que eles mais fazem. Se alguém não tem vontade de conversar com seu amigo, não é porque ignore o fato de que amigos precisam conversar. O problema está no relacionamento com o amigo. Alguma coisa está errada. Alguma barreira foi criada. Amizade está abalada. E a solução não consiste em ler livros ou ouvir sermões que mostrem o dever de conversar com um amigo. É preciso que lhe ensinem como resolver o problema com o amigo. Precisa de ajuda para que a amizade torne a ser como era antes. Uma vez que o problema tenha sido resolvido, o diálogo com o amigo virá espontaneamente. Em segundo lugar, é necessário saber que a base de uma conversação entre amigos deve estar fundamentada na sinceridade. No relacionamento de amigos verdadeiros, não há lugar para fingimento ou hipocresia. Descobrir que alguém é hipócrita com você dói. Mas descobrir que alguém que você ama muito está sendo hipócrita com você dói muito mais. Cristo nos ama. E o que Ele espera em nosso relacionamento é, acima de tudo, sinceridade. É isso que Ele diz no Sermão do Monte. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A palavra grega traduzida como vãs repetições é o verbo batologueo. E é usada geralmente para expressar o que faz o papagaio ou o bêbado. Quer dizer, falar por falar. Falar sem pensar no que se está dizendo. Falar pelo mero fato de falar. O que o Senhor Jesus está querendo nos dizer é que quando conversamos com Ele, temos que fazê-lo na base da sinceridade, sentindo realmente o que estamos falando. Ele está pedindo que a nossa oração saia do coração e não simplesmente da boca. Quando o menor dos meus filhos tinha cinco anos, não gostava de comer verduras. Chamava de planta tudo o que era de cor verde. Dizia, não gosto de planta. Um dia, na hora do almoço, a mesa estava cheia de coisas verdes. Imediatamente, o sorriso desapareceu-lhe do rosto. Pedimos-lhe que fizesse a oração e Ele orou assim. Pai querido, estou chateado. Só tem planta para comer? Sabem como Ele teria orado, talvez, se fosse grande? Teria dito, obrigado pela gostosa refeição que está na mesa. Aí está o nosso problema. Não somos sinceros. Falamos sempre a mesma coisa, porque estamos acostumados a falar assim. Quando levantamos pela manhã, por exemplo, agradecemos a Deus a boa noite de repouso. Podemos ter virado na cama a noite toda, ou podemos ter acordado com dor nas costas, mas agradecemos a boa noite de repouso. Temos quase de cor uma oração para as manhãs e outra para as noites. Sempre o mesmo assunto. Podemos estar sem a mínima vontade de orar, mas nos ajoelhamos por disciplina e repetimos a oração costumeira, que geralmente não dura mais de dois minutos. E ao deitarmos, experimentamos a estranha sensação de que a nossa oração não passou do teto. Por que não encarar a oração como a maravilhosa experiência de conversar com Jesus Cristo, em lugar de considerá-la o nosso dever de cada dia? Você tem amigos. O que é que fala com eles? Fala sempre a mesma coisa? Ou muda o assunto do diálogo cada dia? Você já pensou na possibilidade de bater um papo à toa com Cristo? Conversar com Ele simplesmente pelo prazer de conversar? Orar sem pedir nada? Apenas para contar coisas, contar secretos, abrir o coração e relatar para Ele tudo o que fez durante o dia, mesmo que pareçam coisas sem importância? O dia em que descobrimos a alegria de falar assim com Deus, teremos descoberto o secreto de uma vida poderosa. Isso é andar com Deus. Mas pastor, você dirá, eu não sinto vontade de conversar com Deus. Não? Então conte isso para Ele. Fale que não tem vontade de orar. Pergunte-lhe, por que está acontecendo isso? Por que que mesmo sabendo que deve orar, você não tem vontade de fazê-lo? Vai acontecer um milagre. Tenha certeza. De repente, sem querer, vai se descobrir conversando com Deus. Não um minuto, nem cinco, mas vinte ou trinta. E o mais importante, aquela sensação de que sua oração não passava do teto, vai desaparecer. E em seu lugar vai experimentar a delícia de conversar com Jesus Cristo como se conversasse com o melhor amigo. Outra coisa que seria bom lembrar é que não devemos programar Deus unicamente para assuntos espirituais. Temos que permitir que Ele participe de nossa vida diária, de nosso namoro, de nosso trabalho, dos deveres para a casa que recebemos na escola, daquilo que vai dentro do nosso coração e não teríamos coragem de contar para ninguém. As vezes cometemos algo errado durante o dia e ao chegar à noite repetimos a oração que quase sempre fazemos Deus perdoa meus pecados. Quanto tempo é necessário para repetir essa frase? Mas como seria se em lugar de dizer simplesmente perdoa meus pecados, contássemos para Ele o que foi que aconteceu? Detalhes, entende? Por que não contar a luta que travamos antes de ceder à tentação? Como nos sentimos depois? Que lições podemos ter tirado de tudo? Que aspectos de nossa vida precisamos que Ele restaure? Enfim, tanta coisa. Utilicemos o tempo que seja necessário. Não, precisamos ter pressa. Porque não estamos cumprindo um penoso dever. Estamos apenas conversando com o mais compassivo e maravilhoso amigo que um ser humano pode ter. Contam que na guerra do Vietnã acharam nas mãos de um soldado morto um papel escrito nos momentos da agonia. Dizia mais ou menos assim Oh Deus, eu nunca falei contigo. Hoje, pela primeira vez, ao ouvir o barulho das armas, ao ver o cadáver dos meus companheiros, ao sentir que daqui a pouco eu também morrerei, tenho vontade de falar. Pena que seja tarde demais. Amigo querido, não será que como aquele soldado, talvez nós também tenhamos que dizer Oh Deus, eu nunca falei contigo. Porque o que eu fazia não era orar. Era simplesmente repetir uma oração sem sentido. Uma oração costumeira e monótona. Mas hoje, eu quero falar de verdade. Abrir teu coração e sentir que tu és o meu amigo. Eu convido você a maravilhosa experiência de fazer de Jesus esse grande amigo. Quando chega a noite, deite na cama. Sinta que Jesus está deitado ao seu lado. Abra o coração. Conte para ele tudo o que aconteceu no dia. Se tiver vontade de chorar, chore nos ombros de seu amigo Jesus. Conte seus sonhos, suas alegrias. Durma conversando com ele. E na manhã seguinte, olhe para ele. Acorde conversando com ele. Sonete vai cantar agora. Eu gostaria que você pensasse na mensagem desse hino. Faça de Jesus não apenas seu salvador, mas também seu amigo de todas as horas. Converse com ele. Sinta sempre o calor que emana dos braços do maravilhoso Jesus. A Cristo rendo toda a glória, pois tenho sido nele um vencedor. Sou ricamente abençoado, só confio em seu poder e em seu amor. Oh, incontáveis as conquistas, riquezas são pra mim, mas nenhuma se compara com a graça da salvação. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus A Cristo rendo toda a glória, pois somente Ele é o Redentor. Só um Deus tão amoroso pode me fazer um vencedor. Não, não quero outra honra que conhecê-lo mais. E eu abro mão de tudo pela glória do meu Senhor. em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar em meu Jesus. vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. e nas vitórias e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Obrigado, Sonete. Vamos orar. Pai querido, como é bom abrir o coração a Ti e sentir que nossa oração não vai se perder no espaço, mas que Tu estás aqui bem pertinho, nos ouvindo sempre com os braços abertos. Obrigado, Pai, porque em Ti podemos descansar seguros. Obrigado, porque nunca nos deixas sós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.